Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã a luz de Deus vai abençoar a sua vida e o poder do Espírito Santo irá te acompanhar em todos os seus caminhos. Através do nosso clamor, o Senhor vai tocar profundamente o seu coração e cicatrizar todas as suas feridas. E toda angústia e ansiedade que te faz sofrer vai ser eliminada pela unção de Deus. Então fique à vontade para colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. Curta e compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a aumentar essa nossa corrente de fé. E profetize comigo a nossa frase da vitória. 1. Senhor, segura forte em minha mão e me abençoa em nome de Jesus. 2. Repita novamente e entregue para Deus. 3. Senhor, segura forte em minha mão e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por nos permitir estar aqui novamente em tua presença. Pedimos a ti, meu Deus, que nos ajude a resistir a todas as coisas que enfraquecem a nossa alma e que diminuem a nossa força. 4. Enche-nos, Senhor, com a tua luz e nos faz repousar em teus braços de amor e de paz. 5. Tem misericórdia de nós, meu Pai, e perdoe os nossos pecados e fraquezas. 6. Mostra-nos o caminho que precisamos seguir para fazer a tua vontade. 7. Ensina-nos com as tuas leis, Pai querido, e nos permita entender melhor as tuas verdades. 7. Renova-nos com o teu Espírito Santo e nos faz repousar em águas tranquilas. 8. Cubra-nos com teu manto sagrado e nos abriga debaixo das suas asas. 9. Livra-nos de todo o mal e nos preenche com toda a tua glória e poder, porque tu és o nosso Pai. 9. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. 10. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 11. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 12. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. 12. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos sentir a tua mão segurando forte na nossa, em todos os momentos do nosso dia. 12. Não se afaste de nós, Senhor, e não permita que as obras das trevas atrapalhem a nossa comunhão contigo. 13. Pois queremos estar mais perto de ti e desejamos sentir melhor o teu poder sobre nós. 14. Ensina-nos a ouvir com mais clareza os teus sinais e nos mostra como podemos ouvir a tua voz. 15. Ilumina nossa alma, meu Pai, e aquece o nosso coração. 15. Faça-nos sentir o brilho do teu Espírito Santo, descendo sobre nós e incendiando de bondade e de amor a nossa vida. 16. Traga a tua harmonia, Senhor, e reconstrói tudo aquilo que as forças do mal destruíram. 17. Preenche de amor a nossa casa, meu Deus. 17. Entra nos nossos relacionamentos e desfaz toda mágoa e ressentimentos guardados. 18. Restabelece o carinho e o respeito nos casamentos conturbados. 19. Reestrutura suas bases. 20. Faz o teu milagre, meu Pai, e traz de volta a força dessa família. 21. Derrama a tua abundância em nosso lar, traga tua provisão para nossa mesa. 21. Aumenta nossa colheita e prospera todos os nossos projetos. 22. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 23. Deitar-me faz em verdes pastos. 24. Guia-me mansamente a águas tranquilas. 24. Refrigera minha alma. 25. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 26. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. 27. Porque tu estás comigo. 28. A tua vara e o teu cajado me consolam. 28. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. 29. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. 29. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. 29. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. 30. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 37, versículo 34, e diz assim. 30. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. 31. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. 31. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos fazer a tua vontade e seguir os teus passos. 32. Desejamos, meu Deus, conhecer as tuas leis e andar de acordo com os teus ensinamentos. 32. Mostra-nos as tuas verdades, perdoa os nossos pecados e nos ampara nos momentos mais difíceis. 33. Pois esperamos com paciência no Senhor e procuramos seguir a tua vontade. 34. Sabemos, meu Deus, que seremos exaltados quando recebemos das suas mãos a tua terra por herança. 35. E assim veremos a eliminação dos ímpios e de todos os nossos inimigos. 35. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. 36. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 37. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 38. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. 39. A sua verdade será o teu escudo e broquel. 40. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. 40. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 41. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. 41. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. 42. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. 42. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 43. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. 44. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. 45. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. 45. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. 46. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. 47. Ele me invocará e eu lhe responderei. 47. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. 48. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. 49. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que realize todos os pedidos de oração, 49. Que foram colocados aqui neste canal e que abençoe esta pessoa que orou comigo. 49. Tira, meu Pai, todo impedimento que esteja atrapalhando os teus propósitos de se realizarem em sua vida. 49. Pois precisamos de ti, Pai querido. 50. Escuta o nosso clamor e recupera tudo aquilo que o inimigo destruiu. 50. Corta todos os laços de morte, afasta os assaltos, os acidentes e as balas perdidas. 50. Tira os espinhos e pedras no caminho, remove as montanhas. 51. Derruba as muralhas, destrói o gigante. 51. Quebra as armadilhas que colocaram no nosso caminho. 52. Elimina as setas e dados inflamados de inveja e acaba com toda mentira e traição. 53. Extermina, Senhor, com toda obra de feitiçaria, de bruxaria e maldição. 53. Concede um emprego, meu Pai, e autoriza a nossa abençoada vitória. 54. Agradecemos a ti, Senhor, e consagramos este dia para a tua honra e tua glória. 55. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 55. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. 55. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. 55. Fique com Deus. 55. Amém. 55. Amém. 56. Amém. 56. Amém.